O capítulo 3 apresenta basicamente três temas. Número 1, Paulo testifica de seu grande amor pelos tessalonicenses ao enviar Timóteo para fortalecê-los, para confortá-los em meio às tribulações que eles estão passando. A preocupação do apóstolo era que o inimigo se aproveitasse das tribulações para enfraquecer a fé dos irmãos. Os verdadeiros pastores, amigos, agem dessa forma. Confortam e animam seus irmãos na fé. Número 2, Paulo se alegra pelo bem-estar dos irmãos tessalonicenses. E por que ele se alegra pelos irmãos lá de Tessalônica? Porque Timóteo trouxe boas notícias. Os irmãos estavam firmes a despeito das necessidades e das provações. Sabe que a nossa fé se demonstra justamente nas provações. E lembre que nos momentos difíceis podemos contar com a proteção do nosso Deus. Número 3, Paulo ora por eles, desejando uma ida segura até eles. E também ora para que o cuidado e bondade entre eles se torne ainda mais forte. E com isso, eles poderão crescer em santidade na presença de Deus. Quando nós oramos pelos amigos, quando oramos pelos irmãos, nós mesmos somos abençoados, porque aprendemos a interceder e porque aprendemos a depender de Deus, pois contemplamos seu amoroso cuidado com quem precisa dele. Que maravilha servir, adorar, seguir a um Deus assim. Bençãos para você no dia de hoje.